Eu te convido hoje a invocar o poder de São Jorge e de São Miguel Arcanjo para a sua vida, para a sua defesa e para a defesa da sua família, da sua casa. Bem-vinda, minha querida amiga, meu querido amigo do bem, aqui do canal Três Arcanjos. Vamos crescer juntos na fé e no amor por nosso Deus, sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque-se em uma posição orante e deixe que a luz divina toque na sua cabeça, no seu corpo, na sua mente. Vamos orar. Senhor Deus, olha por essa pessoa, toca na sua mente, na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua vida, nesse momento. O Senhor tudo conhece, tudo vê, tudo sabe. O Senhor tudo pode, pode estar em todos os lugares. Eu te peço então, esteja agora na vida dessa pessoa que ouve essa oração. Fortaleça a sua alma, o seu corpo, a sua vontade, o seu ânimo, a sua disposição. Fortaleça o seu dia. Livrai-a de todo o mal, de tudo aquilo que está afligindo o seu coração nesse momento. Eu te peço pelo poder dos anjos criados por ti, que venham sobre a saúde do seu corpo, que saem as suas dores físicas, as suas dores mentais, espirituais e emocionais. Toca, Senhor, na área que mais essa pessoa agora necessita da sua ajuda, da sua atenção, do seu cuidado. Fortalece-a. Senhor dos senhores, não deixe que nenhum dos teus filhos que oram e que creem continue no caminho da dor, do sofrimento, da tristeza, do medo, da angústia, da falta. O Senhor conhece cada um de nós, desde o ventre de nossas mães e nos criou a sua imagem e semelhança. Nos ama, nos aceita do jeito que somos. Por isso, Senhor, eu te peço pelo seu mais puro amor e te agradeço também por tanto amor em nossas vidas, por tanta compreensão, por tanta proteção e bênçãos recebidas, principalmente hoje, por essa bênção especial que chega agora na vida dessa pessoa, pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São Jorge. Amém. Senhor, liberta-nos de toda angústia, de toda maldade, preenche todos os espaços de nosso ser com a Tua bondade e com Tua sabedoria. Gratidão, Senhor, por estar conosco nesse momento de oração e de entrega. Deus, Deus altíssimo e misericordioso, Tu que conheces todos os segredos escondidos, conheces as falhas, as aflições, os medos e por isso sabe de tudo, de tudo que temos feito, certo ou errado. Dê-nos força e coragem, Senhor, pelo Seu poder, queremos combater esse mal, que ele seja desfeito com urgência de nossas vidas. Amém. Senhor, diante de nossas batalhas diárias, ciladas do inimigo, hoje, queremos pedir também a proteção dos Seus servos e adoradores fiéis. São Jorge Guerreiro e São Miguel Arcanjo, para que também, como fortes combatentes do mal, enviados por Ti em nossa defesa, venham nos proteger com suas sagradas armaduras. Todos nós, Vossos filhos, que oramos e cremos em Ti. Invocamos agora, nessa oração, a São Jorge Guerreiro, defensor dos perseguidos. Querido São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão, sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão, sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que hoje vos peço. Passa o seu pedido a São Jorge Guerreiro. Querido São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Glorioso Santo, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e a sua poderosa arma, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Oremos agora com fé a São Miguel Arcanjo, Defensor do Povo de Deus contra as ciladas do demônio. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendem-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Deus o submeta, instantemente vos pedimos e vós, ó Príncipe da Milícia Celeste, pelo Divino Poder. Precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Príncipe, guardião, guerreiro, defendei-nos, protegei-nos com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja e atinja a minha família, os meus amigos e os meus bens. Protegei-me contra assaltos, contra roubos, contra acidentes e contra qualquer ato de violência. Livrai-me, querido anjo, de pessoas negativas, invejosas, falsas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos, meus familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, cobri-nos com o vosso escudo, contra todas as ciladas do maligno. São Miguel, Arcanjo poderoso de Deus, próximo a nós. São Jorge, poderoso santo de Deus, intercede por nós. Sois ambos fortes guerreiros que nos ajudam a vencer as batalhas espirituais. Vim de ambos em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo e vossas poderosas espadas de luz derrotem todas as forças malignas e iluminem meu caminho com a luz da santa proteção de Deus. Amém. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, eu diga agora seu nome completo coloco a minha casa a minha família diga também o nome dos seus familiares todos aqueles que moram comigo sob a proteção do vosso sangue precioso. Protegei essa casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldições, mal olhado, inveja e de todo o mal que possa de mim querer se aproximar. eu suplico Senhor Jesus tire do meu caminho todos os obstáculos tanto espirituais como materiais tudo aquilo que bloqueia que dificulta a minha existência. Senhor afaste toda maldade todo dano má vontade pessoas e influências negativas tudo aquilo que venha contra a minha família contra o meu crescimento contra os meus bens afasta Senhor tira de perto de mim e aumenta dia a dia a minha fé a minha proteção e a minha coragem te peço querido Jesus esteja comigo em todos os momentos da minha vida glória seja dada a Deus Pai a Deus Filho e a Deus Espírito Santo amém encerro esse momento de oração querido Deus te agradecendo por tantos benefícios e por tantas graças que envias para a minha vida esse momento sagrado de oração me fortaleça me ilumine e esclareça a minha mente tirando do meu coração todas as dúvidas e toda a incerteza em tua santa sabedoria do Senhor tens permitido que eu passe por provas difíceis mas que ao mesmo tempo me ensinam a servir cada dia melhor as pessoas que se aproximam de mim e a manter a minha mente e a minha vida conectada em vós e na tua presença eu quero estar sempre assim Senhor debaixo dos teus cuidados oro em favor dos meus irmãos que se perderam nas derrotas da vida Pai levantai-os para viverem e desfrutarem o que tu tens para eles que todos eles se encontrem se achem e sigam o caminho do bem e da salvação eu peço agora ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpra assim é Cristo esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes Arcanjo Miguel me marque com seu selo para que eu seja uma pessoa protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador São Jorge Guerreiro feche o meu corpo das ciladas do inimigo e me proteja estando sempre me orientando e guiando os meus passos Amém que a graça seja manifestada nessa forte oração nesse forte momento de entrega a todos que oram com fé aqui no canal Três Arcanjos a paz o amor a saúde a misericórdia do Senhor esteja sempre contigo assim seja estivemos estamos e sempre estaremos aqui no canal Três Arcanjos reunidos em nome daquele que é Pai é Filho e é Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo rogai por nós São Jorge rogai por nós Dois cracking bem Amém Amém Amém